Música E a diálogo, né? Participante se acolhe ali o conabá sustentabilidade do setor turismo e a soromoto, né? Nação membro a Zian, se retorce a minha perspectiva ligada ao turismo, né? Bele serviço a moto que desenvolve o setor prioridade, né? E a cada nação no região. A minha moto participa, diálogo, e a loro turismo união. Liliu celebra, celebra são 50 anos entre Japão e ASEAN. No Timor-Leste, você tem convite a participar do evento. Agora, o crescimento, o dia que deve ter, agora, o sítimo que tem que falar a moto é estudar a moto. Liliu esse programa, programa, não é bem que tu ir mais. Por exemplo, a minha moto concorda. Tem que ter concorrência aí, entre ASEAN, a moto e o Japão. Diversificação, diversificação, potencialidade turística, do Rio e a área de ASEAN, e a raia de ASEAN, que é lá nessa. Mas vejo tudo pelo serviço a moto. Então, o Icosmai e a concordância aí da Macá, o todo concentra, tem que ajudar a malo. No programa Ida-NEB e Tabolo, é educação, hospitalidade, conectividade, digitalização. E, apunto, o terceiro é importante, nós preparamos infraestrutura, desporto, arte, natureza. E, da área, é importante, é um recurso humano. Diplomata Timor-Leste e a Japão Hateten, entidades roto, precisa serviço a moto que desenvolve o setor turismo e a Timor-Leste. É a chave para o desenvolvimento. O turismo é que se cria campo de trabalho. O turismo é que a avança de equilíbrio, é que é o setor privado. Também tem uma mensagem, mas a moto é que desenvolve o Timor-Leste, é que é o programa de turismo comunitário e também turismo sergelo. Na Sao-NEB participa e atividades nemacanesan, Bruni da Rosalem, Campoza, Indonésia, Laos, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietname, Timor-Leste, no Organização Internacional de Sira. Adérito Simenes, Zyemen.